Fala, meu povo! Hoje eu quero mostrar pra vocês uma vítima do mosquito palha, tá? Vocês estão preocupados com a dengue? Pois é, existe um mosquito que causa uma doença bem pior, né? Em relação à estética do cidadão, que é exatamente a leishmania. E eu vou mostrar pra vocês um cidadão, né? Já curado da leishmania, beleza? Vamos lá? Bom, galera, ó, isso aqui, eu nem medi quantos centímetros tem. Mas isso aqui é resultado da picada do mosquito, tá? Ela libera um protozoário e esse protozoário vai comendo a sua pele. Essa é a leishmania. Olha, se vocês estão percebendo direito, isso é quase o osso, quase chegando o osso, tá? Aí foram em dois lugares. A pergunta que eu ia te fazer mesmo é quanto tempo durou o tratamento? O tratamento foi realizado em duas etapas, durou 60 dias. 60 dias. E olha, se você escapar um dia... Se você faltar um dia no ciclo de 20 dias de injetável, você tem que reiniciar o ciclo. Tá louco, mano. Então, ó, a importância de vocês usarem repelente quando entrarem, fazer, como posso dizer, entrar na mata, né? Fazer acampamento. Você nunca sabe se você pode se deparar com um mosquito que é capaz de transmitir exatamente esta doença, tá? Aqui, o nosso paciente, ele pegou na região do Pará. Então, mas esse mosquito nós podemos encontrar em qualquer região do Brasil. Beleza, galera? Isso aqui é praticamente o osso, tá? Que foi cicatrizado aqui com a nossa pele. É aqui, deve ter mais de 6 centímetros? Não sei, mano. Ela chegou a quase 7 centímetros. 7 centímetros. Perito que estava em crescimento. Uhum. E se vocês não tratarem, isso pode chegar à perna inteira, porque ela vai comendo aqui pela lateral e vai se alastrando a ferida. Você não quer saber do tratamento disso aí, você tem que raspar toda essa região aqui. É, ó, é dolorido. Bom, galera, mas isso aqui que nós queríamos passar só de exemplo pra vocês, beleza? Ah, obrigado!